e aí beleza quem fala é o bruno seguinte você aí ao jogar o teu jogo favorito até mesmo na utilizando aqueles aplicativos que você gosta o teu celular começa a travar a esquentar e você não sabe o que fazer então hoje é que eu trouxe aqui para vocês algumas soluções para isso para tá evitando o aquecimento no seu celular ou até mesmo tá diminuindo aí o travamento do dispositivo e tá rodando o teu jogo os aplicativos mais fluentes já gostou já deixou lá cair no vídeo inscreva no canal se não for inscrito ative o sininho para não tá pele nem uma novidade beleza lembrando chegando a 500 inscritos vai tá acontecendo aqui no canal o seu teu de um grifo ficar ali e também eu quero agradecer muito a vocês porque hoje estamos com 162 inscritos isso tudo é graças a vocês e é isso galera agradeço demais mesmo a vocês espero que a gente chega lá a essa no canal aqui os quentos inscritos e é isso galera é isso vamos para o vídeo glória a deus bom eu aqui eu vou tá mostrando aqui para vocês primeiramente procuração que você vai tá fazendo tá fazendo aí no teu celular e depois você vai tá apresentar baixando um ou dos aplicativos primeiramente vocês vão tá vindo aqui em configuração e vai tá procurando a opção sobre o telefone ou sobre o dispositivo beleza aqui vou tá aqui em cima eu agora vou tá procurando por versão térmica ou versão de banda e aqui vai tá versão do miú porque o meu celular é um charme eu vou tá pensando em cima várias vezes até aparecer você já é um desenvolvedor você já é um desenvolvedor eu vou tá voltando agora e vou tá procurando a versão do desenvolvedor talvez o seu celular essa versão seja lá em baixo você aqui vai estar logo aqui no finalzinho já que o meu celular é um charme eu vou tá indo em configurações adicionais e vou tá em opção de desenvolvedor talvez essa pessoa aqui tente desativada eu vou tá ativando ela para tá aqui vai procurar aqui embaixo e vou tá descendo até o final bom eu aqui vou tá procurando essa pessoa aqui escala animação de janela e é se o seu celular for fraco eu aconselho a tá colocando aí animação desativada se o seu celular foi intermediário ou você acha que ele vai suportar normal você coloca escala de animação 0.5 ou se o seu celular for já for bom você já deixa em escala de animação uma vez beleza que no caso como tá o meu aqui em x bom isso você faz nas três opções beleza nessa na primeira e nessa terceira aqui eu tô descendo mais um pouco aqui e eu vou na expressão aqui forçar 4x ms a a oping ls 2.0 vou tá ativando ela aqui e descendo mais um pouco eu vou tá vendo aqui limite de processo em segundo plano lembrando se o seu celular for fraco eu te aconselho tá deixando em nenhum processo em segundo plano se o seu celular já suporta tá você deixa em dois processos beleza o meu aqui você deixando quatro que manda é suporta bom essa configuração aqui já foi feita e outra aqui que eu vou tá mostrando aqui para vocês é a opção é de segurança que já vem algum dispositivo se o seu celular não tiver essa opção você vai tá baixando ela aí beleza e já já eu já falo sobre ela bom se o seu celular já vem você vai tá abrindo aqui em otimizador de jogos e aqui você pode ver que tem alguns jogos que já apareceu aqui isso é porque eu já já selecionei ele e já tive ele para a hipernação como assim eu vou tá apertando neste nesse sinalzinho demais aqui no caso adicionar jogo você pode ver que aqui em cima tem alguns que estão ativados e aqui embaixo não não tem os ativados é porque eu já selecionei ele para a hipernação se eu não for então aqui embaixo beleza eu aqui eu vou tá é selecionar alguém para vocês verem eu vou tá colocando o rap mod é que eu vou tá voltando e aquele já apareceu aqui beleza bom feito isso ao eu ativar e selecionar aqui eu vou tá saindo aqui e voltar abrindo o aplicativo e ele já vai tá limpando todo o processo de memória ram e vai deixar só ele abrindo só ele aberto assim fazendo o que o aplicativo o jogo roda mais fluido porque ele não vai deixar nenhum aplicativo em segundo plano só vai tá rodando ele e assim tendo mais fácil de memória ram e se eu fosse seu processador só vai tá forçando aquele aplicativo que você abriu e assim deixando ele mais liso eu aqui vou tá abrindo aqui e vai tá apresentando só que game turbo otimizado com sucesso isso é a mensagem que aparece eu adicionar ele a essa opção ali beleza se o seu celular não vier com essa opção de segurança esse aplicativo eu vou tá deixando aqui na descrição do vídeo link para download do dessa opção beleza e no caso é essa aqui que me best boster bom aqui a mesma coisa eu vou tá permitindo ele aqui enfim eu vou tá pedindo em add game em casa para adicionar jogo aqui eu vou tá selecionando alguns e ele vai tá aparecendo lá na página principal beleza eu aqui selecionei eu vou tá fechando aqui no xizinho bom aqui já apareceu aqui bom aqui para eu tá abrindo fazendo com que ele limpe toda a memória RAM ele entre normalmente eu vou tá entrando no jogo eu vou tá entrando aqui no ambulador Dolph aqui ele vai tá limpando toda a memória e vai tá fazendo deixando ele mais liso para rodar mais suave e tranquilo em todos positivos sem que houve atravamento ou aquecimento que carregou e aqui agora eu vou tá apertando e lote que no caso essa opção aqui eu vou tá para que ele lá estou firmuleito e vai tá abrindo ela aqui aqui abriu aparecer o game tubo atendendo com sucesso mas isso é porque eu já tenho ativado ele lá do outro lado beleza bom é a outra opção para você tá utilizando em seu celular é tá baixando o grame nife grame nife que no caso esse aplicativo aqui link para dar seu celular outro também vai tá aí na descrição do vídeo beleza vai lá e baixa ao você entrar você vai separar com essa página aqui eu vou tá pegando em próximo aqui vai tá perguntando se todo dispositivo tem hold eu não tenho um hold eu vou tá pequeno dispositivo não é rodeado a primeira opção eu vou tá pegando em próximo após isso eu vou tá pegando em finalizar e aqui eu vou tá pegando um sinalzinho de mais aqui no canto de baixo inferior da tela bom aqui vai tá aparecendo todos os aplicativos no caso alguns eu vou tá pequeno e mostrar mais é que vai mostrar todos beleza aqui eu vou tá selecionando todos com ela se assinar todos aqui dessa vez eu vou tá pequeno aqui nesse zzz aqui no canto direito superior da tela aí eu clicar ele vai é pedir a permissão para benizar no caso é eu vou tá pequeno em continuar e vai sair nas configurações e ao você não encontrar ela aqui você aperta em mais serviços de dados transferidos aqui e aqui vai tá ele green e hibernação autorizada eu aqui vou tá selecionando essa opção e vou tá ativando ela aqui beleza meu aqui talvez não dê para ativar deu para ativar e aqui você pode ver apareceu essa pessoa aqui já o green if e é aqui ele porque ele já está ativado já está funcionando aí beleza no caso ele já vai tá mais melhor para você tá vendo seus jogos aí beleza mais suave e aqui fazendo com que ele jogue roda e mais fluente mente e outra função aí que vem nos celulares que vem com esse essa função aqui essa aqui jet memória ram no caso vai limpar otimizar mais a memória ram e eu vou tá abrindo ela aqui você pode ver que aqui disponível tem quase dois gigas e mora ram que apareceu aqui que ele limpou para mim a bom é isso galera é isso as funções que eu tenho aqui para ensinar para vocês para lá tá rodando mais fluido bom ela será assinar todos os aplicativos que eu tenho no meu celular vou tá apertando aqui no finalzinho de ok após isso ele vai ele já selecionou tudo é ao segundo plano no caso é ele é ativou para o aplicativo reconhecer ele e limpar é deixar ele mais liso ao você abrir qualquer um deles como por exemplo agora ao eu ter feito o aplicativo reconhecer ou os aplicativos que eu tenho no celular eu agora vou tá selecionando todos mais uma vez que é para ele é limpar todos e deixar a memória do ram do celular livre e fazendo com que os aplicativos rodem suavemente do onde que aqui é vocês qualquer jogo que vocês forem jogar no seu celular como free fire ou outros que deixar o gráfico dele no mínimo possível para tá rodando mais fluido quanto mais fraco menos gráfico tem que ser beleza é isso valeu falou e fui